É a quinta vez que eu não sei ligar assim do nada Me dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Até a primeira vez eu conheci outra pessoa Tô beijando outra boca Depois que eu conheci você E não diz porquê Tô me ligando com essa voz de raiva Entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí O coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí O coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Gente, senhor, aquele abraço É a quinta vez que eu não sei ligar assim do nada Me dorme em cama separada Foi o que eu disse que você terminou Eu vou Mas é a primeira vez Eu conheci outra pessoa Me dorme em cama Em outra boca Os meus clientes conhecem o seu Então diz por que Tô me ligando com essa voz de raiva Entre nós dois desfazada Foi esse fim que você escolheu Para me dizer que te traí Coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para me dizer que te traí Coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Marcelo Jackson chegou A baixa é essa aí Esse jeito não faz de ser Eu levei tanto tempo pra te apaixonar De uma só errada Pra eu te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Foi esse alguém que jogou O amor do diamante Loucura né Que a gente joguei E já trocou O grande amor Por um instante Burrice né Que a gente joguei Coração me fala Coração me fala Como é que você faz O negócio desse Trocaram pra sempre Corazes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme e começa Agora dorme e começa Agora dorme e começa Agora dorme e começa Loucura né Loucura né Que a gente joguei E já trocou O grande amor Por um instante Burrice né Que a gente joguei Coração me fala Como é que você faz O negócio desse Trocaram pra sempre Burazes Uma aventura Amor Uma paixão Me acima o negócio Coração Como é que você faz O negócio desse Trocaram pra sempre Burazes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz O negócio desse Trocaram pra sempre Burazes Trocaram pra sempre Burazes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme e começa Agora dorme e começa Agora dorme e começa Tchau 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 E toda boa eu tô jogando fora E qualquer um que passe aqui neste meu coração Não passa nem na porta Se essa boca não me faz tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Você quer saber se eu tenho outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não me faz tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Você quer saber se eu tenho outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não me faz tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Você quer saber se eu tenho outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não me faz tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Você quer saber se eu tenho outro alguém Nem de graça, nem de graça Glória da bondão Só três braços pra você no coração Se esse abraço não fosse tão massa Tchau, 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 tchau Eu tô com mais caseiro, a time me deu um arco Troquei até as rotas do meu carro Sobre mercado, troquei a lista E calçado e fiz no lugar da canção de latim Sou de sempre na casa, tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora sou dele, dos dois e da mãe deles Tá garrafa pra mamadeira, tá barra, tá barra, tá bula, bula e um carrinho Todo tá, todo ele está pra ver, quando eu te bebi, né cê vai entender Tá garrafa pra mamadeira, tá barra, tá bula, bula e um carrinho Todo tá, todo ele está pra ver, quando eu te bebi, né cê vai entender É mais caseiro, eu te bebo milagro, porque até as rodas do meu carro Sou de sempre no lado, troquei a lista, caixa de leite no lugar da caixa de ladinha Sou de sempre na casa, tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora sou dele, dos dois e da mãe deles Tá garrafa pra mamadeira, tá barra, tá bula, bula e um carrinho Todo tá, todo ele está pra ver, quando eu te bebi, né cê vai entender Tá garrafa pra mamadeira, tá barra, tá barra, bula e um carrinho Todo tá, todo ele está pra ver, quando eu te bebi, né cê vai entender Tá garrafa pra mamadeira, tá barra, bula e um carrinho Tá garrafa pra mamadeira, tá barra, bula e um carrinho Tá garrafa pra mamadeira, tá barra, bula e um carrinho E também tô com saudade de você Me chamava de amor Perguntou se estou bem Que proposta pro carinho Disse que quer ir além Eu não sei se é viagem O futuro promissor Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me beliscar Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho Se for sonho Deixa eu dormir Se for sonho Se for verdade Quero te assumir Alguém me beliscar Eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho, deixa eu dormir Se for verdade, quero te assumir A vida inteira É o som Jackson Eu não sei se é viagem Ou futuro promissor Se estou vivando louco Pois isso é amor Alguém me pinesca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho, deixa eu dormir Se for sonho, deixa eu dormir Se for verdade, quero te assumir Alguém me pinesco, deixa eu dormir Se for verdade, eu não sei se é verdade Se for sonho, deixa eu dormir Se for verdade, quero te assumir A vida inteira Se for sonho, deixa eu dormir 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 Quavointon Eu me deus Obrigado.